A manifestação pacífica reivindica a sinalização, lombadas e faixas de pedestres para que moradores possam trafegar com segurança. Ainda segundo os mesmos, há muito tempo havia um pedido junto ao poder público da cidade de Mata Roma. Sem nenhuma resposta, resolveram agir por conta própria. Aqui tem gente que passa com moto aqui a altas horas da noite, com luz apagada, pegando rastro, que aqui não tem nenhum quebra-mola, só em Chapadinha e Anapurus. A gente está reivindicando há mais de cinco anos daí, só vai para o papel para a promessa, entendendo? Ele só promete, mas não tem palavra. Na estrada foram colocados pneus velhos, galhos e árvores, impedindo assim a passagem de qualquer veículo, causando uma revolta maior a quem aguardava no local. Realmente isso aqui é lamentável, porque o povo não deixa de ter razão, aquilo que eles estão reivindicando. Agora, por outro lado, o usuário também não pode ficar pagando um preço, tem carro aqui mais de três horas parado e o pessoal não faz menção de liberar. Após a interdição da estrada, formou-se uma longa fila de carros, caminhões, vans e ônibus, que ficaram cerca de seis horas esperando a liberação da estrada. Somente com o comprometimento da Prefeitura Municipal de Mata Roma em realizar a obra, moradores fizeram a liberação da AMA 230.